Olá, amigos do Senalba, o assunto de hoje é muito grave, é uma denúncia e que precisa ser resolvido o quanto antes. O Conselho Tutelar, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação, pelo amor de Deus, pessoal, nós precisamos se unir, não dá mais. O cardápio da gestão compartilhada, que é público, está no site da Prefeitura, estou aqui mostrando para vocês. Abaixo do vídeo a gente vai deixar tudo detalhado, não corresponde com a prática. Isso mesmo, não corresponde. As nutricionistas que fazem, elas não mudam o cardápio para que o valor nutricional não baixe. Mas vamos lá. Um ofício, um e-mail mandando para as escolas diz o seguinte, o almoço que ia ser fornecido dia 29, ele já sofre alteração. Vai ser mudado, vai ser farinha com ovo. Farinha, isso mesmo, minha gente. Só farinha com ovo. Então o que está no papel aqui, esqueçam. Diz o seguinte, o bolo da tarde vai ser feito então com legumes. Se tiver legumes, se tiver legumes suficientes, está tudo vindo aos poucos. É importante frisar que o governo federal vem mandando recursos. O ano passado sobrou dinheiro e as crianças foram para casa com fome. E esse ano continua da mesma maneira e até pior. Está escrito aqui que o cardápio vai sofrer alterações porque não tem a quantidade de farinha suficiente no estoque. É preciso fazer uma adaptação. Está escrito aqui que a escola vai receber a metade dos pãos. A metade. E também vai ter a metade da redução das bananas. Ou seja, uma escola vai fornecer três refeições de bananas, cinco quilos. Ao invés de elas terem um prato cheio para se alimentarem, elas vão ter no máximo um pires. É isso que vem acontecendo ao longo dessa semana e ao longo desse mês. E se nós não mudarmos, vai seguir acontecendo isso o ano inteiro. Está aqui os documentos. Aqui sofre alterações de novo, mas não é mudado no cardápio. Por quê? Porque fica bonito para quem olha. Mas aqui diz o seguinte, os alimentos fornecidos pelos agricultores estão sofrendo com o problema da estiagem. Então, desta maneira, será entregue meio pão. Será entregue, então, uma quantidade menor. Sugerimos, então, que seja feito diferente. O creme de leite também está sendo cancelado. Ou seja, não tem creme de leite na cidade de Caxias do Sul. Compra-se do Estado. Não tem fruta aqui em Caxias. Compra do Estado. Não tem compra de outro local, minha gente. O dinheiro tem. Não vamos deixar mais nossas crianças passando fome. E é um tapa na cara da gente. O e-mail está aqui. E o cardápio? O cardápio ainda muda. É mentiroso. Aqui diz o seguinte também. Vai ser entregue meio, meio quantidade de pão. Meio. Aqui está escrito também. Que não será fornecido o melão. Ah, tem o melão. Mentira. É uma maçã cortada em vários pedaços. Que esse pires aqui, ele é grandão. Dá para servir 20, 30 crianças. É duas, três maçãs. Tudo isso é possível de ver através das planilhas. Eu falei com o pessoal que entrega. Eu observei. Escola com 80, 100 crianças recebendo 5 quilos de banana. Para dar alimentação em três vezes. As crianças estão passando fome. Literalmente estamos vivendo uma guerra. Onde tem alimento e está sendo economizado um recurso federal. Tem que acabar com isso. As nutricionistas recebem um bom dinheiro. Mais de 700 mil por ano. E não podem mudar o cardápio. Não podem fazer as adequações. Tem que acabar com isso.